Olá pessoal, bom dia. Eu sou André Caciagre da Loja de Selos.com.br e hoje nós vamos tentar ajudar vocês aí a distinguir os selos de D. Pedro, cabeça pequena e cabeça grande, que às vezes algumas pessoas têm alguma dificuldade, né? Todo mundo tem, até eu tem. Então, na hora de brincar com os selinhos, você tem que ter certeza se é um ou é o outro, você pôr na sua coleção, eu vou para negociar, né? E a gente pode começar, eu posso pôr aqui na tela, mas quando eu vou passar o cursor em cima, ele não aparece. Então, a gente vai ter que ir para uma tela da internet, né? Que nem essa daqui, e aí fica mais fácil da gente trabalhar. Como vocês podem ver, a gente vai começar aí pelo 50 réis, que é o número 48 e 53, respectivamente. Se a gente dar uma olhada aqui no catálogo RHM, as características da cabeça pequena e da cabeça grande, a gente vai ver que no 48, que é esse daqui, ó, a cabeça pequena tem um topete, certo? Esse topete aqui, ó, o cabelo cobre a parte da orelha, muito bem, cobre aqui, e 10 linhas formam o fundo dos cartuchos laterais. Então, se você contar as linhas aqui, ó, tem que dar 10, tá? Vamos lá, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, esse aqui é o cabeça pequena, tá bom? Qual a diferença dele para o cabeça grande? Como vocês podem ver, ó, a cabeça dele aqui é redonda, todinha redonda, todinha redonda. Ele não tem esse topetinho aqui, ó, tá? Porque aqui ele para e depois continua, e a cabeça é mais reta aqui, né? E aqui não, aqui é bem redonda, vem desde lá de baixo, coisa só. Muito bem. Qual era a outra coisa? A orelha, né? O cabelo é liso, tá vendo? Parece que ele tomou banho e lavou o cabelo. O cabelo não cobre a orelha, a orelha aparece inteira aqui, ó, ela aparece só um pedacinho. E 11 linhas formam o fundo aqui. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então, esse aqui é o cabeça grande. Acho que não é difícil não, né? Esse aqui eu acho que é até o mais facinho de todos. Então, esse daqui é o 48, o da esquerda, e o 53 é o da direita. Se você tiver ainda alguma dificuldade, é só aí avisar nos contatos que a gente corre atrás. O outro é o 100 réis, tá? Esse daqui tem uma característica diferente daqueles lá. Então, segundo o RHM, cabeça pequena tem o topete. Esse tem o topete aqui, ó, tá vendo? O topete. E aqui é a mesma coisa, um pouco menos acentuada que o outro, mas é redondinha aqui, tá? Ah, o que mais? O cabelo cobre parte da orelha. O cabelo cobre parte da orelha. Vai cumprindo o outro também. O círculo de pérolas é completo. Então, você tá vendo? Isso aqui é a maneira mais fácil. O círculo de pérolas é completo. E aqui, ó, ele é interrompido. Tá vendo? A bordinha aqui sobe em cima das pérolas. E o fundo tem linhas cruzadas e inclinadas, 45 graus, e linhas horizontais, que formam esse fundo aqui. Quando você olhar o fundo, ele é diferente um do outro. Bom, eu acho que o 100... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O mais importante é esse corte aqui, né? Você consegue distinguir mais facilmente. Quando o valor aqui passa por cima das pérolas, é porque ele é o número 54. Então, nós temos aqui o 48 e o 54 à direita. Certo? Vamos lá. E agora, o 200. O 200. Ele é um pouquinho mais difícil de distinguir, mas a gente vai tentar. O 200, no cabeça pequena, que é esse primeiro aqui, ó, a mecha do cabelo branco. Tem uma mecha aqui, ó, tá? Cabelo branco. E aqui não tem. A testa é saliente, tá vendo? Forma aqui um topetinho e depois a testa é saliente. A barba é distante do pescoço, tá? Então, você tem um vão aqui entre a barba e o pescoço. O pescoço é aqui e a barba é aqui. Certo? E o fundo tem linhas cruzadas, inclinadas, 34 graus e horizontais. E a cabeça grande, o cabelo não apresenta aquela mecha que tem aqui, ó. Essa mecha branca, aqui não. Aqui já vem tudo penteadinho, bonitinho. A testa é arredondada, igual às outras, tá vendo? Ela é arredondada aqui, não. Aqui ela tem um degrauzinho e aqui não, que é arredondada, tá? E a barba fica junto ao pescoço. Então, você não consegue distinguir o que é pescoço e o que é barba aqui, tá? E as linhas do fundo são cruzadas, inclinadas, 34 graus e horizontais também, tá bom? Então, como vocês viram, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Vamos lá para a tela do PC. Tudo eu aqui de novo, né? A chamada do vídeo era essa hoje. Tá vendo? Tão Pedro, cabeça pequena, cabeça grande. E ser os graus, né? Para variar. Então, como sempre, o que eu peço para vocês? Deixe o seu like embaixo, aperte o botãozinho. Subscreva-se no canal aí, né? Se cadastra no nosso canal, que sempre que tem novidade, você fica sabendo. Aperte o sininho lá para eles te avisarem que tem novidades, tá bom? E hoje também tem o jogo dos sete erros, aquele que a gente dá um pacote aí de cem seres diferentes. Hoje eu escolhi uma imagem bem simplesinha, você não vai ter dificuldade nenhuma para baixar os sete erros. Está vendo que bonitinho? Eu vou deixar ela desse tamanho aí, porque fica mais fácil para mim controlar aqui. Então, para você ver, essa daí não tem erro nenhum. Então, quando você copiar essa imagem para jogar no teu computador, fica sabendo que essa daí não tem erro nenhum. Ela está certinha, do jeito que saiu da prensa lá. Em compensação, essa daqui tem sete erros. Como você pode ver, a imagem quase não tem detalhes. Vocês vão encontrar facinho, sem problema algum. Outro dia eu pensei que o pessoal ia demorar pelo menos uns dois dias para achar nada. Cinco minutos eu já tinha resolvido. Não sei como é que eles estão fazendo, mas eu preciso descobrir o truque. Mas não vai dizer nada não, eu vou dificultando, não sei se vocês vão ver. Então é isso, essa daqui você tem a diferença. É só você procurar aí o primeiro, quem está começando agora no canal aí. Primeiro que descobriu sete erros nesse desenho, vou mostrar de novo. Isso aqui é sem erros, show. Deixa eu passar ele lá para o cantinho. E aí você vê a imagem e eu ao mesmo tempo. Muito bem. Então vamos lá. Essa daqui, não tem erro. Perfeita, né? E essa daqui tem os sete erros. Então vocês copiam aí no computador, aumenta aí, não sei o que vocês fazem. E depois vocês me falam. O primeiro que colocar nos comentários os sete erros certinho, ganha o pacote de sem selos, como eu faço sempre. Tá bom? E agora também nas lives, eu estou tentando aí bolar um jeito de... Não, eu já bolei, né? Agora nas lives, a cada dez pessoas que entram na live, eu coloco, eu dou um prêmio aí de alguma coisa, um ser, uma série, um blog, uma coisa lá. E na hora a gente combina, tá bom? O que mais? É isso. Então eu vou por aqui, ó. Para vocês darem uma olhada, outra vez. Esse daí é de 50 réis, né? Para vocês terem uma boa memória aí, guardar, né? E esse daqui, ó, de 100 réis, algumas são diferentes, né? Não parece, mas... Essa cabeça aqui, ó, é muito maior que essa, né? Por isso que se chama cabeça grande e cabeça pequena. Certo? Perfeito, gente? Então é isso. Eu acho que hoje está facinho demais. Eu vou pôr a chamada aqui de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão para fazer vídeo, qualquer coisa aí que vocês estejam apanhando aí, dá uma sugestão aí nos comentários que a gente vai fazendo os vídeos aí, vai brincando e vai se divertir. Bom, muito obrigado e até a próxima.